Música A CIDADE NO BRASIL Estou com o feijão na pressão, já para tentar agilizar um pouco o que a gente já começou a passar. Enquanto isso, vamos preparando uma farofa, vamos preparando os vegetais que vão para dentro do feijão depois que eles saem da pressão. Vou passar aqui para a tarde de novo, enquanto a gente pode dar atenção para vocês. Bom, na verdade, chegou a passar o farofa? Não, só para o farofa. Exatamente, então não posso passar o farofa. Gente, hoje a gente vai fazer, quer dizer, o farofa vai fazer, porque eu lido tanto com álcool que eu também vou amar, não posso ficar para a pressão nela. Gente, hoje o que vai dar é feijotas vegetais, farofa com café de banana, arroz branco e couro no ar. É isso? É isso. Eu tenho uma alteração. Tenho uma alteração. Perfeito, então. Então, gente, vamos ver quem está nos dando aí. Juli, Isa. Gente, eu preparei uma pequena lista de fotos que eu pensei em a gente tentar ir abordando ao longo da live, porque acho que a menina cantava na primeira, se eu não me engano. Na primeira live, a gente resolveu essa dinâmica do bem certo, o Rafa vai cozinhando ali, eu vou ver a minha interação com o pessoal, vou respondendo, vou levantando algumas pautas, alguns assuntos importantes e, de vez em quando, eu vou dar uma chamadinha no Rafa para ele me ajudar a responder. Só que na última vez a gente estava bem perdido, a gente teve que marcar meio que de última hora a live, acabou tendo vários entrevistas, vários probleminhas. Deu certo no final, só que demorou um pouquinho para começar, a razão geral, a gente não conseguiu se organizar os dois juntos para elaborar um reto para a gente falar na live. Foi super no improviso mesmo e, ó, a Isa falou que não estava, que estava ansiosa para essa, que bom. Então, dessa vez a gente tentou perguntar um pouquinho melhor, eu escrevi uma listinha de coisas que talvez a gente consiga ir abordando, mas o que importa é a interação aqui com vocês, vocês podem ir comentando, podem ir fazendo perguntas, a gente vai organizando tudo isso. E é isso, vou esperar, vou começar a minha tópica agora, vou esperar um pouco o pessoal ir entrando. Rafa, quer falar da dúvida? A gente vai falar outra coisa, gente. Então, para ver, saímos de um proviso, nós conversamos tudo, a gente está dizendo aqui que preparou tópicos, mas não criei muitas expectativas, senão vai se obrigar. Outra coisa importante, a gente não falou quem está financiando e apoiando essa live. Essa live, esse ano anterior e a próxima, é apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura de Arroio Grande, da Secretaria Municipal, com recursos da lei de planta, geridos pelo Conselho Municipal de Cultura. Isso aí, gente. Bom, vamos ver se a galera está entrando aí. Quem está aí, gente? Vai ser mais presentador do pessoal aí, gente. Eu vi o gatilhozinho da Tão Quim Andando. Isso mesmo. Eu estava aqui mandando o link para a minha mãe tentar entrar. Minha mãe não tem Instagram, eu criei hoje uma ponta só para ela tentar acompanhando ele. Acho que ela não conseguiu. Bruninha! Bruninha chegou. Gente, na live passada, foi então bem improvisado. Rafa, que eu já não me lembro, qual foi o cadáver? Foi um bolete de batatas, bolinhas de lentilha, folhas de beterraba perfodadas, com rai coroa, e uma salada de alface roxa, com cenoura de beterraba palados, chia e temperados com suqueira. É, você estava tentando aparecer, então eu não apareciam. Não apareciam? Eu apareço aqui, né? Assim, então, achei que estava aparecendo ali. Então, a gente falou um pouquinho. Como eu disse, assuntos que foram surgindo, a gente falou bastante sobre a nossa reflexão no veganismo. A gente falou sobre dificuldades que a gente vivencia, vivenciona nessa transição, na própria caminhada no veganismo. A gente falou sobre livros, indicando alguns livros sobre veganismo. A gente falou sobre as minhas tapais, A gente falou também sobre a questão de uso de cavalos, o cinismo, coisas nesse sentido. Falou sobre o verdoso e as proteínas, que tanto perguntam para os veganos. E também a gente falou sobre a questão de trabalhadores e maculhos, nas sopes, que a gente falou um pouquinho da história do meu pai. Não lembro mais o que a gente abordou na primeira live. Estou me lembrando disso. E surgindo, a gente comentava, a gente tentou comentar um pouquinho sobre... O computador pedindo reiniciação mesmo? A gente comentou um pouquinho sobre questão ambiental, falando que a época do clima está ali, só que não é da nenhuma parte que o domínio não tem, fomei com o medinho. A Júlia pediu para a gente falar hoje... Pediu não, deu uma dica para a gente falar sobre ecossocialismo, transgênicos, eu falei até com ela antes da live agora, sobre eu ter um medinho de falar, não, eu sinto que eu sinto um condomínio. A gente pode tentar falar alguma coisinha. Às vezes tem algum legal, se nós a gente conseguisse convidar, porque você quer ir, Júlia? Bora, se a gente marcar para fazer uma live com a Júlia, ela super sabe simbar. Eu queria ter uma cara gigante de vivência, e assuntos muito legais, assim, ela fala muito bem. Estava tranquila. E... Eu recebi uma promessa de umas carigamotas, mais dentro da igreja, as carigamotas mais doces do Rio Grande do Sul. E... Aí eu botei, eu fiquei aqui, eu gostei, eu gostei de ficar essas carigamotas. Fiquei em vontade. Janina chegou agora também, boa noite, gente. Olha só. Fiquei a pouco de esperar o pessoal aqui chegando. Ó, o que ele falou? Gratidão. Pois é, o que a gente pode ir conversando? Eu queria aproveitar para falar, só que eu queria que tivesse mais gente para a gente abordar, sobre um tema que a gente usa muito no veganismo, que é o Toda Vida Importa. Eu nem cheguei a falar sobre os conteúdos, que eu pensei para abordar hoje, não deu tempo de falar com o Rapa. Então, já estou me ajudando aqui rápido. Queria linkar, que a gente está falando muito agora sobre a questão do Toda Vida Importa, só que acaba essa frase, por mais que pro veganismo, ela seja usada há muito tempo contra, de uma forma, contra o anticicismo. Agora, dependendo de como ela for aplicada num contexto mais atual de uma luta, que agora a gente está vendo isso demais, que é do movimento negro, dependendo da forma que ela for aplicada, ela vai deslegitimar uma outra causa. Então, tem essa diferença que eu queria apontar. Queria falar um pouquinho também sobre... Bom, deixa eu te ouvir aqui. Gente, eu estou muito cansada. Mentira, estou cortando o cebola. Sobre essa luta em um antirracismo, é muito importante que a gente olhe para o veganismo sob uma perspectiva interseccional. A gente enxerga os recortes sociais e, em momento algum, a gente tentaria deslegitimar qualquer causa que seja contra alguma opressão. Por isso que é importante a gente falar nessa questão do Toda Vida em Porto. Como ele pode se usar. Inclusive, tem um santuário que faz um trabalho muito legal no Rio Grande do Sul, o Santuário Rosa Animal, que o lema do santuário é o Toda Vida em Porto. E eles, assim como nós, inclusive, acredito muito com eles, a gente, de forma alguma, tenta entrar em conflito com esses outros grupos. Eu digo outros grupos porque eu, como pessoa branca, pertenço a um grupo diferente, mas na luta antirracista eu estou no mesmo grupo. sem poder te reforçar. Então, a gente busca atentar a essas interseções, entre opressões e, de fato, considerar que Toda Vida importa. E num momento em que, por exemplo, uma luta está mais aforada que outra, a gente tenta buscar apoiar aquela luta que está aforada, que está num momento de explosão e de destaque, não atrapalhar isso, não diminuir isso de forma alguma. Inclusive, teve um momento do Black Lives Matter, do Vidas Negras em Porto, que foi muito falado sobre isso por uma questão, eu não vou saber explicar exatamente a situação, mas onde foi usada uma cabeça de porco em um dos protestos. Isso, usaram uma cabeça de porco em um dos protestos nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, por causa da gargança que eu vou ficar falando do que eu estou falando, lá nos Estados Unidos o porco reagia para policial violento com regras, para policial público, para político corrupto, por operar a gíria para essas pessoas que acabam dependendo principalmente os dedos. E o problema, nesse caso, não são as pessoas que estão fazendo uso da gíria, não é o uso da gíria em si. O grande problema é o especismo estrutural por trás dessa lógica de que a gente pode usar o nome de um animal ou uma gatilha desse tipo de animal de forma pejorativa para tratar uma pessoa. E isso agora com diversos outros animais que não são focos. Mas, naquele momento, o importante é apoiar o movimento que ele por causa da execução do George Floyd, da execução da Abriona e não criticar aquele ativista que ele não acrescentou, porque são suas sententes e o problema não é aquele ativista, não é aquela pessoa que se implementou a estrutura por causa da lógica desse pensamento. Sim, é importante ter bem certa essa diferença de não até se apropriar do momento como o Paulo falou que uma luta estava em maior destaque. Inclusive, agora, há pouco tempo, com o julgamento do caso da Maite Terra. Eu vi páginas ditas veganas, não lembro exatamente qual agora, que se aproveitaram nesse momento para falar, comparando a situação vivenciada por ela, a violência vivenciada por ela, com a situação das vacas artificialmente inseminadas, querendo comparar essas situações. Esse tipo de comparação, além de não ajudar em nada, ela machina muito, porque a gente precisa entender que, sim, existe o fascismo, existe o machismo, existe a opressão devida pelas mulheres, a opressão devida pelos animais, mas a gente não pode comparar. São lutas diferentes. Enquanto a gente compara, queremos comparar o estudo das mulheres com a exploração que a gente abre pelas vagas ou quer comparar, quer dizer que todas as vidas importam nesse momento em que a gente tem que falar de vidas negras no corpo, a gente está querendo comparar causas que são completamente diferentes, movimentos que são completamente diferentes e isso, além de ser um disserviço para outra causa, que está sendo dito naquele momento, também um disserviço para a nossa própria causa, porque a gente vai estar afastando muitas pessoas que poderiam abraçar a nossa causa, porque a gente está a gente está até um opressor como um outro tipo. É, no momento que a gente se apropria de um momento de convulsão social e outra causa para chamar a atenção para a nossa causa que está colada neles, só para subir na escadinha, estou vendo aqui mensagens do Fague, Fague, Faguinho, saudades de tudo, irmão, te amo. Seleninha, estou também? Beijo, mano. Até me desconcentrei, minha Faguinha. Muita emoção, até me desconcentrei. A Nari já está fazendo de uma voz. Não sei o que você estava falando, mas... É, vai entrar na minha mente, assim, mexendo o meu coração. A gente não pode tentar escalar nas outras causas. A gente diz que elas são diferentes, elas são diferentes, estão conectadas e precisam caminhar juntas. Então, é dessa forma. Inclusive, falando na luta antifascista, é ótimo a gente falar de um evento que vai ocorrer na quinta-feira dessa semana. Ah, vamos chamar sim, Faguinho. Cuida aí, beijo. Beijo. Muito importante falar do evento do Barro Porto Alegre, o pessoal da região de Porto Alegre que estiver assistindo ou que estiver assistindo mais tarde. Na quinta-feira tem burger em apoio para a Michelle. Daqui a pouquinho eu já falo um pouco da história da Michelle e do burger, mas também o evento maravilhoso que tem dos trabalhadores de culinária. Todo o trabalho é voluntário nessa noite de burger. E o... E o... Me perdi aqui de novo, desculpa, gente. E a renda é toda repetida para a Michelle mesmo. Todo o trabalho é voluntário inclusive a desculpação. Enquanto isso, eu estou colocando umas cebolas em, que eu coloco aqui na comida. Estou com feijão na pressão, ainda não que eu pressão assim porquê, mas eu vou com o pé. Estou colocando umas cebolas, as cebolas, eu não cortei elas em uma delas assim, porque eu gosto das cebolas falando do dente, para fazer a palavra. Enquanto isso, eu estou colocando mais um pouquinho de coisa aqui, tem coisa que vai dar mais trabalho, tem coisa que vai dar menos. Na última live, eu disse que estava muito cheiroso o perfume das ervas que eu coloquei na fã de beterraba para temperar e para refogar. falaremos que a gente quer de novo. Com certeza, sem dúvida. Carol entrou também. Oi, Carol. Ah, infelizmente dessa vez eu não posso dizer o mesmo, porque eu estou com umas cascas de banana marinando no azeite, na água e no sal para usar elas mais caras de tal e, gente, eu tenho um horror de cheiro de vinagre. Eu tenho um horror de cheiro de vinagre, gente, desculpa. Então, dessa vez, por enquanto não está cheirando de vinagre para mim. Mas, será que vai estar? Não, não está não. Bom, na verdade, eu só ia naquele momento começar a citar mais ou menos os toques. A gente acabou que já abordou praticamente todo o jogo inteiro. Eu acho que, na verdade, a gente pode falar sobre a minha Michelle, não? Senão, vai desvincular total o assunto para o pessoal que está agora no live e vai sair para o pessoal não vai entender nada. Poderíamos, podermos. A Michelle, ela trabalhava com doinael. Porto Alegre? Porto Alegre. Porto Alegre. E ela sofreu um ABC quando trabalhava. foi levado para o ponto de socorro e no ponto de socorro, apesar de as pessoas estarem dizendo que ela não tinha recuso de nenhuma droga ilícita, que ela não estava drogada, que ela estava trabalhando, pela aparência dela, ela foi primeiro, no mesmo momento meditada, como se ela estivesse tendo uma overdose. E essa medicação que deram para ela mascarou os sintomas do ABC durante cerca de 12 a 3 horas. E isso gerou sequelas, porque quando passou a medicação, os médicos perceberam que realmente ela não estava achatada, ela não estava tendo uma overdose e sim de fato uma AVC. Eu não sou da área da saúde, mas o pessoal que é, sabe que tem um acorrendo muito tempo em casos como o de AVC, em que quanto mais rápido for o atendimento, na hora dos que separados. O atendimento dela demorou muito, porque só por causa da aparência dela, presumiram que ela estivesse drogada tendo uma governosa. O que que aconteceu? Hoje, ela está sob cuidado de uma, me faltou a palavra agora, mas ela está numa construção de uma casa geriátrica, uma casa com responsabilidade de enfermeiros. Ela já retomou uma movimentação, ela já retomou parte da fala, mas ela foi impossível para ir trabalhar. E aí, começou uma movimentação entre alguns trabalhadores da culinária em Cortoelho, que se organizaram para tentar fazer pelo menos uma vez por mês uma noite de burger em benefício Michel, sempre feito com um pão da Amada Massa, que eu também quero falar da Amada Massa daqui a pouco. Amada Massa é uma... Na verdade, eu vou falar agora já que eu estou pedindo. É uma padaria, é uma iniciativa de reparação social, como eles se chamam, salvo engano, é esse o termo que eles usam. E... começou com pessoas em situação de vulnerabilidade e a padaria é deles. Toda a renda é diretiva para eles. E a... Michel é uma das sócias dessa padaria. Infelizmente, ela deve trabalhar, ter parte, de trabalhar na padaria em função das sequelas do AVC. Rezo para que ela retome uma orientação, retome a fala, fique o melhor possível, consiga voltar a trabalhar, de retomar a trabalhar avanço. E os hambúrgueres para Michel são sempre hambúrgueres veganos, feitos com um pão da Amada Massa, que é uma padaria artesanal sempre sanferana. E... é um hambúrguer mais delicioso para o outro, gente. Ah, eu tenho a pena da dentear em casa que não comemos. Não, a gente não. Não, né? Pois já. Muito bom, gente, comendo. Vim na quinta-feira, só fiquei que encomendar antes, então encomendem até quarta-feira para não ficar sem. Aproveitando a texto que a gente está falando desse mercado velhoso de Porto Alegre. Tem uma coisa que eu lembrei agora que eu acho incrível, que eu achei maravilhoso. Quando a gente foi no Aurora, em Soraya de Dora. Não sei, em Soraya de Dora. Tá, na Soraya de Dora. Sim, a gente foi na Aurora em Especista, Porto Alegre, onde eu, assim, o local é apaixonante, a comida é maravilhosa, só que o que eu mais amei em tudo é que na entrada tem um painel onde eles colocam ali indicações de outros restaurantes, lanchonetes, outros locais veganos também de Porto Alegre, que eles têm uma parceria, eles não se encheram com concorrentes, eles estão ali na luta indicando um ao outro e eu acho isso muito maneiro, muito legal mesmo, que na teoria eles são concorrentes, né? São um pessoal do mesmo ramo, deveriam se matar, se odiando, brigando, enfim, e eles têm uma parceria super linda indicando vários lugares, eles se ajudam e eu acho isso, assim, maravilhoso. E com certeza que eles estão veganos, com certeza eles dão muito nesse sentido, assim, e, olha, são fantásticos, o pessoal ali é maravilhoso, é uma super rilma, eles se apoiando, é lindo de ver, até na expressão da Michelle, que a galera se divide e fala o mesmo. isso, eu esqueci de destacar que o pessoal que trabalha na noite de Rodrigo para Michelle às vezes ocupa a cozinha de algum desses restaurantes, eu já fui aí, não foi presencial, foi no estômago café, já pedi várias vezes para a entrega, e nessa questão de um indicar o outro, já vi várias vezes também, a Zelinda, a Drazelina do Amor, lá do Picanha Zé Ovec, uma história muito interessante, era uma churrascaria, virou uma lancheria vegana, um restaurante vegano, finalizou o que? Há uns sete meses? Foi em início de junho, início de junho foi a concretação para a finalização da transição do restaurante, de mais rascaria para um restaurante 5%. Letalho importante, porque a gente está falando disso daqui a pouco, a gente pode falar um pouquinho sobre o importe de marcas, produtos, empresas, a gente está a diferença, a importância de cortar grandes empresas multinacionais exploradoras, e a diferença é de boicotar ou frequentar locais riqueiros, se oferecem algumas opções veganas, que talvez futuramente se organizem como aconteceu no Vilaense, a gente pode se estarem a diferença. Não sei se o senhor estava falando. Sim, já não me deu. Não me deu problema dando aqui, mas eu ia falar que a gente viu fotos da Zelinda lá, que tem as eu eu vou mudar o lugar do que eu vou cortar aqui e conversando com vocês. Vamos para colocar o Vidas que não está? Você conforta alguma coisa? Não, não precisa. Só vou mostrar. Minha corra? Não vai falar. Você que não está? Não vai. Já vi foto da Zelinda com um X feito lá pelo Rafa, que é outro querido, o cara é uma boa, lá na Dona Laura. Assim como também já vi, foto do Rafa com lanche lá do Picanhas. E o Dona Laura, inclusive, também é um restaurante. Não só o Rafa é um querido, como a própria Dona Laura também é um amor de toda a equipe deles, é fantástico. Eu, quando estou em Porto Alegre e não estava falando de uma pandemia mundial, eu vou tanto no Dona Laura que meus amigos gringam que eu sou sócio de lá, apesar de não ser. Está me achado que não sou. Porém, estamos aí. Mas é uma coisa que a gente se vê assim, o cozinheiro em um restaurante, o dono de um restaurante e para a internet e os grupos de ele mesmo fazer propaganda de outros restaurantes no mesmo nicho, que atende no mesmo horário e às vezes até com produtos semelhantes. Então, é uma parceria muito legal que acontece em Porto Alegre que é adiante apoiar um ao outro mesmo, que é como tem que ser e assim todo mundo vai crescer junto. Como é que está a comida aí, Rafa? Pode nos atualizar. Estou ansioso que essa panela não quer a pressão. O feijão aqui ainda. O feijão cozinha sem pressão. É, ouve esse feijão cozinha sem pressão nenhuma. Já provei um pouco de cebola ali, agora estou descascando um pouco de alho para a farofa. A gente já deveria ter deixado descartado e aplicado tudo direitinho, mas... É, mas isso não precisa falar ao vivo, né? A gente no caso, Rafael. E aí, gente, então, Tive uns imprevistos hoje, porque não pode ser todo dedicado à live, até porque hoje é aniversário de 83 anos de Holanda Cardoso, minha avó. Então, passei amanhã com ela e início da tarde também. E sempre responsável com os velhinhos. Antes de ir na casa dele, eu fui na farmácia, fiz um teste rápido de comida. que é o que permitiu estar aqui hoje. Exatamente. Porque semana passada a gente não fez a live juntos, ele fez aqui na cozinha dele e eu iria fazer na minha casa, mas por um problema de conexão, eu acabei pesquisando no meu serviço, na internet do meu serviço. Então, eu estava até de máscara, não estava em casa e a gente estava, acho que a gente estava praticamente alguns meses sem, a gente se veja de verdade chegar perto porque o Rafa teve ido, ele foi para Porto Alegre para o telesário, para as eleições lá, então a gente não estava tendo contato. Como hoje a gente fez o teste, deu negativo, felizmente. A gente pode estar aqui juntos hoje. Eu espero ser o resultado do teste que já está maluco que marcasse ali. Já teve Covid, não tem mais. Eu já estava com vontade de direitos como o Estado eu ia sair dali de adoro com conversa. Ai, pois é, gente. Quem mais está no baile, gente? Sei que a Ana Júlia ainda está por aí. A Carolzinha está aí ainda? Olha, Julio, esses anos que eu esteremo passaram com a Marigala também. eu também não sabia. Fica em registro. Fica em registro. Bom. Gente, essa live depois fica salva no e a gente vai salvar ela. Na verdade, eu vou baixar ela, adicionar alguns logos ali e a gente vai opar. A gente não, né? O pessoal da Secretaria de Cultura vai colocar no canal deles no YouTube. Então, vamos se importar de nós sendo financiada. Está sendo apoiada da Secretaria de Cultura para o município da Prefeitura Municipal de Alperdentos e financiada por cursos da Leodir Blanc que gerisse pelo Conselho Municipal de Cultura. Por isso que o terceiro depois vai ocupar no canal AGTV. para que culinária vegana chegue todos os pontos de Alperdentos que é uma é uma baixa novidade, né? E eu vou ver isso. Dois malucos falando de veganismo. Estamos crescendo aos pouquinhos. Estamos crescendo aos pouquinhos, cerca de seis anos atrás eu parei de comer carne. Conheci algumas pessoas vegetarianas, mas sinceramente não lembro de nenhum vegano. Acho que o primeiro vegano de fato de Alperdentos que eu conheci, fora eu mesma, que foi o Rafa, que eu modernizei. É, tipo isso. Fico falando em inglês, era o Renan, e o José e o Antônio. A gente pode falar um pouquinho sobre o nosso ativismo. Antes disso eu queria falar sobre uma outra coisa. Inspirado pela mensagem da Júlia aqui, ela disse a única pergunta que se pega, que ela se abandona, disse a Marguela. Vamos que vamos. Bora. Então, queria destacar que, pouco mais de uma casa, ano passado, no mês de outubro, foi justamente quando eu estava veganizando, por acaso, não era relacionado a isso, a Carol, que estava assistindo agora, como você ainda está, era relacionado em vida aí, Carol. Carol Costa. ela fez uma campanha muito legal e muito importante aqui em Arroio Grande, porque o estado foi atingido por um temporal muito forte, e que Arroio Grande foi especialmente titulado. Muitas residências tiveram praticamente arrancadas, muita gente perdeu muitos móveis naquele temporal, muita gente ficou sem absolutamente nada depois daquele temporal, muita gente perdeu tudo, já tinha pouco e perdeu tudo. E a Carol, consuleza do Inter, que é a nossa cidade, estou fazendo propaganda com o irmão aqui, eu sou alienista, vamos deixar esse registro, mas a Carol, consuleza do Inter aqui, botou a camiseta dela e saiu recolhendo doações para essas pessoas que tinham sido mais atingidas pelo temporal que caiu aqui, teve bastante nervoso aquela noite, inclusive algum pedaço do cárter da minha mãe para não meter água dentro de casa, eu tive de sair na rua falando deles nas costas e doem. A mediana com a bolsa afetada também pelo temporal, né, mediana? Estava aqui, mas tivemos o atacado de mediana. Sim, criou uma goteira que a gente passa até hoje, de sol. Eu queria destacar que as lutas tem que andar juntas e a Carol fez um baita trabalho. O que ela sempre faz, agora, todo o tempo também, ela doou uma camiseta dela também, do time para pai, e a Lua Grande também, que falaram que eles tiveram o que foi invadida a pai, eu acho, né? A invadida a pai aqui de Rui Grande foi na off de dois arrombamentos, onde roubaram as duas televisões que eles tinham dentro de outras coisas. Então, eles tiveram uma perda bem grande, financeira, material, e eu não sabia que a Carol tinha feito essa santa muito legal, muito bonita na parte da Carol. Sim. Jô entrou agora também, sempre que o Jô entra, eu fico pensando que a gente precisa falar mais sobre a causa ambiental, a gente precisa falar extremamente ligado, só que, como eu falei da outra vez, eu ainda não me sinto preparada para falar muito sobre isso, não me sinto domínio muito o assunto, então, fico devendo talvez na próxima, a gente precisa muito falar sobre isso, a gente precisa inclusive, que eu até citei num pedacinho aqui, que está meio essa minha listinha aqui, se tem um pedacinho sobre a questão dos produtos veganos, que é de ser não veganos, enfim, produtos ultraprocessados, que também não são exatamente, não são o que a gente busca no nosso veganismo, embora eles possam ajudar, às vezes a galera que está em condição pensei a gente falar um pouquinho sobre isso, sobre esses produtos ultraprocessados, que muitas vezes, além de não serem saudáveis, também estão lá acertando diretamente toda a visão ambiental, só uma mentinha, enfim. E aí, eu vou complementando aqui, às vezes, nem gostoso, são. Eu vou rodar uma atenção aqui, tivemos uma demanda aqui, a gente está tomando conta da cozinha da minha mãe, tivemos uma demanda aqui, e... Estou me sentindo culpado agora, gente, os bichos estão conforme que também não conseguem passar para pegar ração. Não, não pode, pega ração, pega ração, sem sofrimento animal, gente, não pode. Peguei o filho do Rafael, gente, pode ir. Ele dá uma dele que é dois segundos. Não se enganem com essa cara fofa, ele é um terrorista. Calma, cara. É só ele chegar com as beterrabas em casa, o que ele faz? Rouba a sua filha. Eu estou comendo falei de beterrabas. Hoje ele levantou outra águia, que a avó dele nem sabe ainda. Ela nem está sabendo que ele abriu as maladeiras. Que roubou uma bandeja de o que? É. Fica aí a notícia para empurrar a mão. para a vó do gato. Eu vou te ajudar o gato. Eu vou O gato gato. Eu queria ajudar o gato. O gato gatinho. Olha, Gil aí. Oi, Gil. Mas a gente estava falando aqui sobre não sei se a gente tinha vontade ainda para falar sobre... Oi, Gil. Estava chegando o gato. Tinha a minha vida cozinha em busca de comida. Minha mãe! Minha mãe foi no live. Olha! Olha! Que mas queria falar também da forma como a gente falou na outra live. Na indústria da carne, os trabalhadores de mataduras, eles são pessoas que acabam sofrendo consequências psicológicas. Inclusive, não sei se vai falar isso agora, mas eu queria comentar com a questão do próprio Covid. Provavelmente maiores atingidos diretamente, maior número de contaminação dentro de áreas de trabalho foi dentro do ano. Os boríticos... Tivemos vários focos na região do Vale do Catari, ali, região de Lajado. Foram extremamente afetados. O grupo de trabalho não diretamente ligado à saúde. faz isso. É, com certeza. Sem contar segurança e saúde, provavelmente os trabalhadores frigoríficos que mais sofreram com esses focos, assim. Por isso que a gente muito fala sobre como a nossa luta é pela libertação dos animais humanos e não humanos. Não é só para os animais e não humanos que a gente luta. A gente precisa ser muito ligado a todos esses pontos, todas essas questões, porque a gente também carente, tanto pelos humanos também. Tem muita, não só nessa questão, não estou atrapalhando bem, vou deixar de mudar o ponto dele agora, mas em várias questões, várias empresas que estão diretamente ligadas à exploração humana, sendo pintadas como amigas dos animais, ecologicamente corretas, e os humanos estão sendo extremamente explorados. então, vou passar a bola e continuar rápido. Aproveitar esse vídeo, gente, voltar para o ponto que eu estava. Eu sei, eu sei, estou descansando o alho, mas estou atento. Inclusive, empresas que dizem que vendem produtos veganos porque não tem leite na composição, mas for para um cartão de trabalho estrago infantil, né? Então, não é esse tipo de empresa que ajuda na libertação em animal humana e em animal não humana. E é justamente sobre isso, sobre essas empresas gigantescas, esse é o ponto. Essas empresas existem e fomentam e fortalecem e se fortalecem por um sistema. é um sistema que ele se baseia na exploração dos animais não humanos, dos animais humanos e da natureza. Da natureza, aí falando, tirando os animais da conta, todos fazemos parte da natureza, mas recursos naturais e esse sistema, ele não se preocupa daqui a 50 anos, não se preocupa com daqui a 100 anos, ele se preocupa com o melhor resultado amanhã. E o melhor resultado é o maior lucro possível. O nome desse sistema é capitalismo. O capitalismo, ele é baseado em três colares de exploração. A exploração humana, a exploração animal não humana e a exploração ambiental. Então, para se alcançar a libertação animal humana, a libertação animal não humana, a gente precisa romper com esse sistema. E aí, entra a nossa questão de assunto da Júri, que o sistema que se desenha onde a gente deslumra alguma esperança de libertação, tanto humana quanto animal não humana, e de um equilíbrio ecológico, é o socialismo. então, esse é o nosso horizonte, isso é o que a gente busca, e a longo prazo é por isso que a gente luta. Um cenário onde a gente alcance a libertação para todo mundo, para a natureza e para todos os seres. Já pegando a... Não, não, quero atenção! Já pegando a... Já pegando a deixa, a gente estava falando de capitalismo, ecossocialismo, tudo isso mais, posso sentar e amendar, a gente fala sobre... A gente pode entrar e andar falando sobre veganism, né? Sobre as empresas, muitas vezes multinacionais extremamente exploradoras, que se apropriam do veganismo, dessa nossa... Como o pessoal está tentando... Está acordando um pouco mais para essa causa, está dando um pouquinho mais de destaque, estamos apropriando dessa questão para botar um cilindro vegano e comprar os seus produtos para... para realmente apelar para a consciência da galera, para a galera consumir aquele produto, achando que está consumindo algo que realmente não explore animais para poder ficar com seu consenso tranquilo, mas na verdade eu posso fazer aquele produto ali, talvez não diretamente aquele produto, talvez realmente tenha uma linha que não tenha inteligentes animais, mas eu vou entender de fato, como eu continuo explorando, muitas vezes cestam animais, muitas vezes de uma rede gigantesca que mata animais, posso citar o nome, sabe? Vamos evitar processos, vamos evitar processos. as outras palavras que eu acho que não sei o nome, então vou ficar bem quietinho. Mas aí tem gente, tem o Miguel Norte, tem o Ben Norte, também várias empresas que trabalham também na questão ambiental para se ser ecologicamente corretas, com também várias ferrinhas de coisar que nós somos juntos, que são usados a partir de uma visão emolótica, na vida, na natureza, e no cimento, que eu não sei o que, e na verdade não é nada disso, é só para não me enganar, é só essa sociedade capitalista que está aproveitando o que a gente no mercado para conseguir mais tudo, então vamos ficar mais. E é isso, então a gente tem que não está com coisas que a gente não pode defender dessas grandes empresas, a gente precisa, aí tem a importância de a gente ter, como a Tadeu falou mais cedo sobre uma soberana alimentada, a gente conseguir ter um, como é que eu posso falar, para a gente realmente conseguir, não depender dessas empresas. A gente poder ter consciência e autonomia para escolher o que vai comer, e isso depende de várias coisas, como condição financeira para poder escolher o que come, depende de acesso à informação para saber como se alimentar de forma nutritiva, depende de tempo para poder pensar sobre isso, às vezes a pessoa tem informação, tem dinheiro até porque esse vegano é mais barato, porque comida de verdade é barata. Comida de verdade, não um hambúrguer vegano que vende a R$ 22,00. É, uma hambúrguer de dois hambúrgueres a R$ 20,00. Isso só pode ser vegano, isso é extremamente elitista, isso não chega nas pessoas que realmente precisam chegar, porque é uma coisa excelente, tensa, opção, eu, por exemplo, não sei, comprar um hambúrguer de dois reais ali a 40, não é? E isso não vai chegar a quem a gente quer que seja, a gente quer que seja a uma decisiva, seja popular, que a galera consiga realmente ter uma alimentação saudável, nutritiva, de forma barata, que não se pare, que agregue pessoas, não vai ser realmente algo extremamente divertido. E aí, essa é a importância também, outra coisinha que eu quis querer primeiro por cima, para a gente saber que os perfis são, a gente está muito com uma aula na era de situators, de galera muito da série da NET, dependendo de quem seguir nos leis, a gente pode estar realmente com o símbolo que está disponível em limpeza, só vendo as grandes marcas que param essa galera para divulgar os produtos, muitas vezes não estão pegando, como a gente já citou. A gente não vai citar quem é essa galera, não tem só as empresas para não ter um processo. No nosso perfil pessoal a gente cita, se vocês quiserem olhar. A gente tem muito desse bebelismo liberal, onde a galera vai indicando esses produtos que não estão ligados nessa causa que não a gente mora porque é do bebelismo inscrito, do excepcional, popular. Então, está aí uma grande importância de a gente seguir as contas sérias. Aí a gente pode falar, né, Rafa? Claro! As coisas, a gente fala sempre. Acho que a gente, Carolzinha, não está aqui hoje, né? Begando a Pobre? Não vi ela, não está, né? Não vi, falei, não vai ser ela, não vai assistir. Se ela assistir depois, fica registrada. Então, uma baita indicação, Carol, logo a Jovena Pobre, que sofreu um baque, baque agora, saquearam a conta dela, mas ela já está voltando. Isso aí a gente vai. Mas foi um... faltou a palavra, foi um baque, ela perdeu a conta dela, foi maquiada, outra galera do veganismo também. Mantequim, está aí, uma baita indicação, Carol, a Lola Verde na Pobre, sabe o vegano, fantástico, Carol, tem uma galera maravilhosa, o vegano perfeito, que eu sempre achei, até por um tempo atrás, que era realmente um vegano perfeito, são dois, são irmãos, também são maravilhosos. Tem muita galera legal, a gente tem encarregado nesses perfis dessa galera, está realmente fazendo um trabalho assim, um trabalho de barco maravilhoso, essa galera está falando sobre o que a gente... São vários temas, e essa é a importância da causa, mas a gente já não falou, isso aqui se não lembra de institucionalidade, isso é muito importante, essa galera vai ouvir e fala sobre várias causas, fala sobre feminismo, fala sobre antirracismo, a gente vai abordando temas muito importantes, e não é só aquela galera que está lá divulgando os produtos que eu vou para falar mal das empresas, mas eu não posso. Então... O que mais, Rafa? Ainda estão lá, Rafa? Ainda estão lá, isso é a área, desculpa. Quanto a hora tem aí, Rafa? Quanto a mesa? Gente, não existe área demais. Esse é um conceito equivocado, o área nunca está demais. Segundo a Lari, né? A Lari é a outra área, né? A Lari é a outra área, né? A Lari é a outra área. Gente, entrou agora também o Murilo, maravilhoso. A Isa está falando sobre a Lari, que está pegando realmente, que está pegando também, muito legal. está na mesa, que também é um canal ali no YouTube que eu sigo bastante, que eu vejo bastantes vídeos. A Júlia está falando ali, é isso aí, não é simplesmente discutir o novo modo de produção, o contrário ao lógico que é o mercado do público, mas criar um novo paradigma em civilização, que pensa a libertação, soberania alimentar, preservação. Essa Maria fala demais, né? A gente tem que convidar ela para ver o nome. Eu, 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 eu. Quando a gente conseguiu organizar, porque a gente tem duas horas que eu consegui conectar essas câmeras, que a gente parece uma chavinha de 80 anos, que a gente não consegue, porque a gente faz sempre a tarda, a gente sempre dá tudo errado no momento da live, depois até fluir, mas a gente sempre consegue fazer tudo errado no momento, parece que a gente nunca vai chegar com a Lari. mas o dia que a gente conseguir, vamos puxar a galera, viu, e você entra, e você está com a gente, fala com a gente, fala com a gente, fala com a gente, mas a gente tem muito para falar. E o Jô também, né? A minha mãe falou, ó, o papo está demais, a gente não vai acordar. De fato. Ó, a gente não, 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 a gente não vai acordar. Bala, esse patinho para a minha mãe, é errado. Que feio. Criar uma inimiga. Não, a baralha, a baralha. Uma querida, mais doidinha. E a sua também, porque ele não deu seu filho. É, mas, eu não vou colocar muitos outros, ela deu seu filho também. Queria dizer, inclusive, que, também, da igreja, meu parceiro, que está aqui. Ah, não sei. E o pai dela tem. A gente, até se tuas cá, se liga, mas, eu não entendi. Quem, quem é mais parede, assim, é o e da, eu não sei. É quem é da, eu não entendi. É. A gente está falando ali, sobre falar nos nossos pós-vacinas. E é isso aí, gente, a gente pode falar também, que é inscrito, eu falei que é uma hora que a gente pode comentar um pouquinho. Posso falar um pouquinho? Nossa, pode falar só, foca na tua comida aí. Pois é, Rafa, calma com a minha boca, foca na comida, e você também pode. Acho que eu posso falar um pouquinho, então, sobre o nosso ativismo. A gente até falou um pouquinho na outra live, mas acho que até a galera não era mesmo que está aqui hoje, então, posso comentar de novo, se não, me escutem. Vocês têm opção, vocês têm opção de sair. Gente, brincando, gente, amo vocês, fiquem conosco aqui comigo, convidem seus amigos, venham também, mandem perguntas, por favor, gente, vamos ter a linha. Ano passado, foi setembro, a gente começou, um pouco antes de setembro, na verdade, a gente começou, o Vivan Files, começou a desenvolver, a gente fez pauzinhas ali, para a gente criar o Alan Super The Voices de Pelotas, que foi Pelotas União, muito grande, na verdade, e a gente começou a setembro, acho que foi o próprio setembro, a gente ia tomar um rato mais com ela, para a gente já tentar colocar em ação, não foi? Sim, foi setembro, mesmo que a gente já colocou, e foi tudo super rápido, o futuro tinha o Dica Nacional do Público, não, o futuro não, dois novembos, dois novembos, novembos tinha o Dica Internacional do Público, então a gente quis adiantar tudo ali, para meter já, naquela data tão importante, que era o Dica Nacional do Público, já meter a nossa primeira ação, e aí a gente começou, a norma dos problemáticos, para quem não sabe, é um grupo de ativismo de rua, super pacífico, respeitoso, que a gente tem uma nação, bem planejada, bem assada, tem que ser estilos já direitinho, que é, vou gesticular bastante aqui agora, para mais ou menos explicar, vocês estão vendo o meu gaminhão, tá caramba hoje, eu estou melhorada das ideias, na primeira live, que é, eu pergunto, se era só hoje, obrigada, não, na primeira live, acho que eu estava meio na adrenalina, tudo isso eu não confutei, na primeira live, eu também não confuí, mas acho que eu estava meio na adrenalina, no momento que deu tanto tempo, eu estava com ódio, tinha andado tanta coisa errada, e aí acabou dando certo, eu já estou meio nervosa, eu estava falando com as olhadorias ali, que eu estava, eu estava nervoso, enfim, a noite sobre o negócio, isso funciona assim, a gente monta um pulo, que pode ser, menino, dá para fazer aqui com uma pessoa, não me informar, a gente monta um pulo, onde pessoas, pessoas que se asseguram cartazes, só palavras de liberdade, e também com computadores, televisores, que mostrem imagens do que acontece, na ilustrador, do leite, da carne, de testes em animais, aí você é exploradora de animais, a gente mostra ali imagens, o que acontece, e a gente não acorda de quem, a gente simplesmente leva esse material para a rua, monta, segura as imagens, os cartazes, fica ali em posição, todos de preto, todos com a máscara, como é que é o nome da máscara? É a máscara do filme, do filme, do filme Verifindança, a máscara do UFOs, isso, a gente usa aquela máscara, e a gente sempre tem, a gente fica ali, paradinho, a galera que fica no mundo, não se mexe, não se mexe, não se mexe, não se mexe, e tem as pessoas que fazem abordagem, que eu não sei falar o nome em inglês, não vamos falar o nome em inglês, as pessoas fazem abordagem, as pessoas fazem abordagem, é porque ele também não sabe abordagem, eu sei, são all reasons, então, tem essa galera aí, que fica do lado de fora do pulo, não se chama ele não aborda, exatamente de medo, não para, nem na rua, para dizer, olha, o que está acontecendo com esse bichinho, não, a gente fica um pulo paradinho, fica a galera que adora, fica do lado de fora, e as pessoas, façam isso, se o pessoal não tiver passando para ali, que achar curioso, de chegar para ver o carro acontecendo, vai chegar, se vocês não estarem, o barulho, que está trabalhando, é da África, está na Jardim, não tem, tá, a galera que faz o tempo, fica curiosa, chega para ver as imagens, chega para ver o que está acontecendo, então, às vezes o pessoal vai poder, assim, dele, tipo, fica isso aqui, ah, então, eu estou assistindo o bicho, não vou olhar, não vou olhar, acontece muito, a galera não querer, ver as imagens, porque a galera, tem muito esse, esse recém, essa coisa de ficar com dó, justamente para não pensar, o que está passando ali, para não mexer com a própria consciência, dos meses, mas, enfim, aí quem fica curioso, aí fica olhando ali os vídeos, alguns segundos, para a gente ver se realmente, a pessoa vai continuar ali, e aí, e aí, a galera, a galera dos vídeos, que agora, não é a minha impressão, chega lá aquela pessoa, começam a falar um pouquinho, perguntam, então, já entendeu o que está se passando aqui, o que é o nosso otimismo, e aí, a pessoa começa, a gente começa uma conversa, é, um método socrático, É isso aí, não estou sempre falando esses detalhes, mas é uma comunicação, isso, amigável, isso, a gente não tenta gerar culpa na pessoa, exato, é isso que eu queria falar assim, a gente busca, que a pessoa chegue às próprias conclusões, isso, claro que a gente, a gente dá algumas informações, a gente dá algumas informações, a gente faz algumas perguntas, para gestionar o pensamento da pessoa, para gestionar para ela chegar, em determinada conclusão, mas, para ela chegar em conclusões, sobre como o que ela pensa e sente, está ligado com o que ela faz. Exato, e aí a gente começa uma conversa com a pessoa, fala sobre o que está aparecendo daqueles vídeos aqui, e é muito legal, assim, a gente tem várias conversas, que a gente considera, as conversas que a gente finaliza, que a gente vê que a galera, realmente pensou, repetiu bastante o livro ali, que vai buscar mais informações, que se interessou realmente, sobre o que está acontecendo ali, pelo nosso ativismo, a gente tem um método de entregar, para todas as informações, para a pessoa continuar, ela busca, porque como a gente já falou, eu acho, esse ativismo, a gente simplesmente está, faltando uma sementinha na cabeça da pessoa, vai ter que partir delas, ela vai continuar, a pesquisa sobre a planície, ela vai continuar, realmente, se informando sobre a causa, e sobre tudo que foi abordado ali, então, a gente está ali, para apresentar informações, mas precisa partir da pessoa, da consciência, da pessoa abordada, até ela, buscar mais sobre aquele assunto, e é basicamente isso, que acontece nesse curso, que é o chamado, Cubo da Verdade, onde a gente mostra a verdade, que acontece nas indústrias, e é muito legal, a gente teve várias conversas, muito legais, eu tive pessoas que conversaram, que a galera chorou, e assim, refletindo, falou as experiências, e lembrou de momentos, que a gente falou, eu não tinha repetido, sobre a causa animal, e até a gente teve, depois, como o Renato até falou, na última live, e agora, ela está aqui, mas a gente tem uma menina, que a gente estourava, conversou, em uma das primeiras abordagens dele, e agora, a gente acabou, reencontrando ela, na internet, e ela nos falou, sobre como foi importante, para ela, para o Anissa, e como marcou ela, para a conversa, então, a gente acabou tendo, esse feedback, nesse caso, que geralmente, a gente não tem, a gente não encontra mais, essas pessoas, não tem contato, mas, então, esse é o ativismo, mais prático, que a gente está fazendo, que a gente estava fazendo, né, antes da pandemia, que foi muito legal, assim, é muito legal, vivenciar uma prática de ativismo, de fato, para a rua, de falar com a galera, seja da causa que for, mas, nesse caso, é a experiência que eu tenho, a gente não fala também, que é na causa animal, então, assim, é muito legal, e o Globo, como a gente estava falando, o Globo, que a gente faz pandemia, para a gente ir para a Cuba, para a gente ir para a galera, porque é legal também, essa troca do ritual, que, mas o bom é, as suas coisas, né, de poder, para a pandemia, de poder ir para a Cuba, falar com a galera, e a gente continuar aprendendo, na internet, e tudo mais. Rafa, por favor? Vou falar sim. Está tirando mais gente ali, ó. O meu ativismo, costuma ser, na, na, na área do venenismo, que é, tem um tempo, mais a vontade para falar, porque, é o grupo, onde, onde eu, onde eu presenço, então, eu tenho propriedade, para falar, não presenço, presenço grupos, animais, também, né, mas, a gente precisa ser voz, por eles, e, nas outras lutas, o importante também, é, ouvir, quem tem para falar, ouvir, quem tem a vivência, então, acaba que, a minha atuação, na rua, acaba sendo, quase que exclusivamente, no Vendemiro, mas, já aviso, o Joe, aí, o pessoal, do Método Clima, que, em breve, eu quero estar em Palotas, aí, Porto Alegre, com eles, vamos, vamos, forças aí, vamos tomar forças, nessa, 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 é, inclusive, agora mesmo, eles andaram fazendo ações, eu vi que hoje, pela tarde, a Marina, que hoje, não está aqui na live, que ela nos acompanhou, praticamente, toda a outra live, eu vi que a Marina, publicou, que eles estavam fazendo, quando eu vi o áudio, eles estavam fazendo, se juntaram, fazendo a arrecadação, de brinquedos, para uma campanha, que eles estão fazendo agora, para, para Natal, né, questões de doação, assim, de, para pessoas que necessitam, então, assim, é muito legal isso, a galera vai lá, se sumir, por outras causas, né, então, é, é muito legal, também, estou louca, para conseguir entrar, na questão ambiental, na questão toda, para conseguir, começar a doar, também, com a galera do Ecto Clima, que é maravilhoso, gente, quem não segue, sigam aí, o Ecto Clima, eles estão agora, em período, de pandemia, eles fizeram algumas, ações de ativismo na rua, seguindo todos os protocolos, né, de cuidados, foi também, não foi agora, que a gente voltou, nesse maior, esse maior, de transmissão, quando tinha dado uma acalmadinha, ali, tudo com distanciamento, tudo direitinho, e, estou louca, para começar a atuar com eles, também, agora, com a pandemia, quero também, entrar nessa, que são causas, que estão muito interligadas, extremamente, questão ambiental, questão do veganismo, então, e é isso aí, tem mais gente, entrando aí na live, boa noite, para todos os que estão entrando, a Bruninha, falou, não sei se subiu rápido, que ela saiu, para jantar, e ela voltou, e ainda não saiu, para dar essa bola, ela disse, como é que está a comida, a gente está falando, muito hoje, a gente não está falando, muito da comida, já, já cortei, o feijão de panela, assim, já dei uma maciada, do feijão, e já estou cortando, porque eu vi, eu vi, eu vi, esse feijão, até pouco, estou cortando, um pedaço, de albolo, aqui, até pouco, já pega uma semana, e deu certo, o feijão, pegou a pressão, agora, o pessoal, estava encaixado, o cozinheiro, é, é, vou fazer um comentário, eu, começo da live, gente, eu estava aqui, louco, me esquecida, querendo, arrumando a forma de aparecer, de gente, aqui, ó, essa botinha, eu leitava, não tinha nenhuma lá, simplesmente, não lava, deu louco, dá um minuto, assim, o rato, tem, na verdade, eu queria, eu dei, ela, chau, para eles, mano, as rodas, as coisas, elas, 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 essas batinhas, maravilhosa, ó, gente, está aparecendo, para ti, não, está estrelado, e, nessa coisa, e mais, são amigas, não vou dizer isso, então, eu queria deixar ela, bem sacadinha, aqui, no sal, mas não consigo, nem um pouco, ela, para esses, aí, na minha palha, então, por isso, que eu vou aproveitar, para mostrar, para o interesse, que eu, eu amo essa batinha, porque a minha colega, a gente trabalha, que ela fez, e, assim, ó, é maravilhosa, gente, só queria mostrar, eu vivo com o entanto, esse vídeo de mim, É verdade, quero ouvir também. A gente tem um, a gente tem um livro. Gente, livros veganos, melhor coisa, me deu livro, me deu camiseta, que a gente pode falar, inclusive, um pouquinho, a gente, deu uma, a gente ia falar, e acabou não falando direito, sobre santuários. Santuários, já que a gente está falando, não sobre animais, sobre veganismo, ajudar santuários, é, é muito legal, é, é essencial para mim, que vocês precisam muito de ajuda, a gente tem uma ligação maior, com o santuário, voar animal, que é, de qual cidade? Eldorado do Sul. Eldorado do Sul. Onde tem um bingo da compaixão, provavelmente, o povo mais milícia do Brasil. Provavelmente. Talvez, o nosso povo do Brasil. Pingo tem certidão, ele está assim, Ele tem, ele fecha. Isso. Pingo é, é super mais, vocês procurem aqui, me dá compaixão, do santuário do animal, a gente, apoia eles, eu tenho lá, cuidado, o santuário do animal, tem uma, uma portinha, rinque, minha ligadinha. O que que é, apadrinhar o animal do santuário? Rápido, o santuário do santuário do santuário. sobre, sobre, O que que é apadrinhar um animal do santuário? É contribuir com as despesas daquele animal, porque o santuário, quem tem teste em casa, sabe tudo que eles dão gastos, né? Imagina o gasto de um porco, uma vaca, que, que dá, eles têm também, tem alguns animais, tem mais de 300 animais, que eu já vi, ali no vófano final. Tô falando mais do vófano final, porque eu não tenho animais, mas eu não conheço melhor, eles têm mais de 300 animais ali, estão sempre fazendo reformas, agora, eu sei que eles estavam fazendo reformas no gatil, em várias áreas ali, então, assim, a gente ajuda eles, a gente, o rato, não tem nenhum animal, ele não padrimou nenhum animal, ele simplesmente tá apoiando ali o santuário, não escolheu nenhum animal, no meu último aniversário, inclusive, de determinado ano passado, eu decidi que eu iria começar a apoiar o santuário, foi um presente que eu me dei, que eu queria começar um tempo a apoiar eles, e eu decidi que eu ia padriar algum animal, e foi uma tarefa extremamente difícil decidir qual animal, porque eu não sei que eles podem ter uma história, entrando aqui no site do santuário, dá pra ver a história de cada animal, eles têm histórias, eles têm histórias de filhos, muitos animais resgatados, animais que, como o pingo, que tem uma história que é extremamente emocionante, que se vocês quiserem depois acompanhar ali, é muito, é emocionante, que é lindo de ver com a galera que ajudou ele, foi assim, é lindo, é lindo, gente, tem que ver, tá, ver ele colando na lama pela primeira vez é uma das coisas mais lindas do vídeo que tem na internet, é maravilhoso, ele comendo maçãs, ele sabe, maçãs, então, a coisa... Mas esse ano eu tô chorando por causa da cebola, mas quando eu vejo o pingo, o vídeo do pingo rolando na lama pela primeira vez, não precisa ver cebola pra não fazer a história. É, gente, é lindo, é lindo. E agora tem o Matinho e o André na roda. Vamos tentar deixar essa criança aqui. Vamos deixar, bem gordinho. Vamos ver quanta bagunça essa criança vai fazer. Bem. recebemos visita, já que ele não para de mirar na porta, né? A Danine vai me morder desde 10 segundos. Como eu tava falando, nos comparam e vai ter mais uma coisa extremamente difícil de escolher qual animal que eu queria apadrinha, se feminina é apadrinha, apadrinha. A madrinha. A madrinha. Eu acabei escolhendo a Filipe, que é uma quartinha muito maravilhosa, que é um pouquinho antisocial, ela não dá muito certo com os outros quartinhos, então eu me identifiquei com ela, e a madrinha é ali, todo mês a gente manda uma contribuição para o santuário, no meu caso, a minha contribuição é destinada a mim, que é o animal para a madrinha, que é a filhadinha, e o Rafa é uma ajuda geral para o sintoário. Então, gente, se vocês puderem, ajude esses sintoários, porque é muito legal, é muito gratificante poder ajudar, porque realmente eles fazem um trabalho maravilhoso, eles cuidam super legal, eles dão uma nova vida para aquele animal, que muitas vezes estava simplesmente dentro das indústrias de exploração, a Pini, que é a minha filhada, a história dela é de que dentre os porquinhos, entre ela e os irmãozinhos ali dela, ela foi porquinha que nasceu, que teve uma bicheira, em seguida, não teve problemas, teve uma bicheira onde ela era filhote, e ela seria descartada pelo dono dela, e acabou que ela foi resgatada, comprada, abaixo do preço, pelo santuário, abaixo do preço, né, pelo produtos, pelo santuário, e acabou que a ironia, como eles mesmo falam, que a Pini seria a primeira mulher pelaquele problema que ela teve, enquanto filhote, acabou sendo a única que ele sobreviveu, e infelizmente tem um gato querendo a gente na vida, que infelizmente enquanto os irmãos da Pini não tiveram a sorte que ela teve de ser salvo, a Pini que hoje não tem que morrer para mim, a Pini que hoje vive feliz no santuário, então, apoia o santuário, apoia o produtor de animais, e é isso, e mais isso aí, online, a Júlia está falando, são santuários que acolhem os animais que querem se libertar, os animais libertos ou refugos da indústria da carne e leite que houve, é importante fortalecer esses espaços também, exatamente, olha de boa tudo, tudo que eu tenho para falar em meia hora daquele ano é de mim para me mostrar, eu acho maravilhoso. Eu gosto também da forma como o Fêo Antônio, colaborador fundamental no Santuário de Mãe de Mãe, como ele denomina esses espaços. Esses espaços, esses santuários, são a concretização da libertação animal, são os lugares onde essa libertação já está ocorrendo, então, a libertação passa por esses locais que precisam ser apoiados. o que é o Fêo Antônio? Ah, a Jana, mas não sei quem está todo morrido do Fêo Antônio aqui, eu e o meu gato muito morro, gente, ele é um terrorista. Ele não foi educado quando ele foi antigo. Ah, não vou comentar sobre isso. mas eu ia indicar um outro perfil também, que fala sobre causas conexas, sobre as causas que é um perfil com ótimos textos, falas, versículos muito importantes, daí, Porto Alegre, o Morro Redenismo, um perfil muito importante também nessa luta. e o quanto mais eu falo, mais mais que... Eu estava também a gente comendo. Aproveitei, eu estava comendo um balanço, que antes, um pouquinho da baia, eu estava descartando o balanço e o papo só estava na casa do balanço. Então, eu estava ali agora comendo o papo. Gente, como a água pegou frutos. Isso aí, perfeito. Ótima colocação. Melhor prato dessa live. Essa aí. Nessa minha... Nesse negócio de falar, eu estou mais perdida do que encontrar. Gostaria de falar também, que eu comentei no ar que seria legal a gente falar na última live que o pessoal falou, eu acho, sobre muita... Muitas vezes a galera que está conversando no veganismo pergunta... No veganismo é transição para o vegetarianismo. A galera pede com indicação de produtos, de marcas, de... Realmente, acontece assim, total. E eu acho muito legal, super adiantando. Eu acho que todos os veganos, praticamente, que eu conheço, que é a lista do Veg Ajuda. A gente vai a essa lista e salva nossa vida. Principalmente, aqui eu, sempre que eu vou na minha casa, eu vou pro seu ladinho na mão e vou vendo ali a lista do Veg Ajuda. O Veg Ajuda é um grupo no Facebook, realmente, ajuda pra caramba a galera desse universo vegano, vegetariano, enfim. Me ajudou pra caramba, faz anos, topou no grupo. Tira várias dúvidas que a gente tem, assim, difícil de iniciar de ano, que a gente está bombardeado de lutas de como começar nessa jornada. Então, acho que a lista super ajuda que eles desenvolvem essa lista, baseada em várias entrevistas. Na última live, a gente falou da Agile, que é um blog da maneira parte de cosméticos, de macar, enfim, veganos. E é basicamente a mesma coisa que a gente passa, que eles fazem outros produtos, assim, em geral. questão de alimentos, produtos de higiene, é bem complexo. A galera super dedicada, não vou saber necessitar agora ninguém da galera que participa diretamente. só um deles. Um deles é o Rodrigo do PR, o Rodrigo do CEC, que trabalha nessa equipe, e você está trabalhando ainda. Foi porque a gente teve mais contato com esse pessoal, porque a gente não tem certeza de quem mais trabalha nessa pesquisa, mas eu estava voluntário dessa pesquisa também. muito legal, mas isso é organizado semestralmente. Existe a ideia de, talvez, um futuro próximo, lançar um aplicativo para a cidade digital, ser acessualista. e eu estou definindo o interior que eu estou solucionado para o Rio de Janeiro, me esconder na casa de mamãe, porque até então eu estava escondido em Porto Aérea e estava isolado lá, porque isolado morri demais. Então, gente, aqui é um pessoal aqui, e o Rafa fechou a cozinha e o Yom dele, do outro lado da casa ali, vai estar fazendo o dedo de prato também. o que a gente estava falando, Rafa? Da lista do Begajudo, acho que a gente já falou, Eu ia falar também alguma coisa sobre documentários, de canções documentárias, mas não cheguei a anotar nada de quais a gente faz. Eu sou a pessoa que eu não conseguia assistir aquele tipo de documentário que mostra, de fato, imagens, o que acontece, na indústria que explora animais. Tentei assistir os derrachos, eu acho que eu assisti metade, não consegui, tem imagens mais fortes, tem documentários, tem imagens mais fortes realmente, o que acontece, e infelizmente, para mim, acaba que a gente está na transição, nunca nem pensou às vezes sobre a causa animal, acaba assistindo aquilo ali, na mesma hora a minha muda, eu felizmente não precisei assistir esse tipo de material, minha transição copia de outra forma, mas ajuda bastante algumas pessoas, esse tipo de material eu nunca consegui assistir, tem alguns outros documentários que não abordam desse ponto de vista com imagens mais fortes, tem, eu não lembro o nome, porque a gente trabalha de novo, um documentário que fala do ponto de vista de atletas, três anos? Atletas ou... Eu juro que eu resolvi sentar que eu ia estudar esse ponto da live mas eu não vou se esqueceu o nome do... é Géria de Gladiadores em todos os dias e no original em inglês é ou não é? Desculpa, gente, a gente está péssimo, realmente, a gente tem que se organizar melhor. Eu nem sabia que ela ia falar desse documentário. Não, pois é, eu só coloquei que eu ia pesquisar e acabou que não deu tempo. É que, vamos ver, se o pessoal quiser dar uma verdadeira aí de nos comentários, se eu comentando e o pessoal fala, que eu acho que é melhor que eu começar a falar coisas que eu não consigo comentar isso de casa direito, a gente não vai ter muito falar. Mas, sobre o documentário, a gente pode recomendar também com o Lá na Calça, ter disponível o Netflix, o Minando, o Sintetino do YouTube, que relaciona com o consumo de produção de origem animal com saúde, tem o Conspiracy, que é o mesmo documentarista, que relaciona com as mudanças climáticas, tem o Fantasmas da Máquina, que mostra a realidade desses animais que estão por trás dessa indústria, que a gente não enxerga, tem o Aralha Fraca, que também mostra cenas bem fortes, e aí, todos os nossos que dominam e ter rádios, apesar de todo mundo dizer que é muito bom, eu não quero ter coragem para assistir eles. É, a gente trava, eu pelo menos não consegui, eu me mato corando e sofrendo e não dá certo. A Júlia foi indo, ela falou, vocês estão mandando, foi incrível, parabéns, ela está inserida pelo trabalho, ela falou que estava indo dormir, então, já está ficando tarde, nos desejou um ótimo final de live, e eu vou fechar muito boa, e falou, se não fosse a Covid, ela estaria muito grande para experimentar com a gente. Vai ter muitos momentos, vai ter muitos momentos pós pandemia para a gente, ter muitos ranhinhos veganos para a galera, e não vai dar na boca para a galera também. Quem é que está na live ainda, gente? acho que a Bruninha já foi, Bruninha, pobre, tem prova amanhã, está lá aqui, usando a transmissão, tinha, acho que a Bruninha já foi, aliás. Está entrando mais gente aqui, vou atualizar, a galera que está entrando, a gente está fazendo uma live, onde o Rafa cozinha, está cozinhando, pediola de vegetais, farofa com caça de banana, alvo, os grandes, e eu estou aqui viajando com a galera, lendo comentários, comentando um pouquinho sobre veganismo, tem uma pequena listinha de ações para abordar, a gente já abordou, a gente já abordou na frente, na frente, a gente falou, você tem coisa, né? Acho que eu até estava bastante adiando em cima que a gente falou um bocadinho, oi? Falando de várias coisinhas importantes, acho até que a gente já está ficando repetitivo em alguns assuntos. Uma só em repetirações é importante repetir que a salória é apoiada do CBT Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Arroio Grande e é patrocinada, ela está sendo financiada por recursos da lei ao DIPLENC e pelo nosso Conselho Municipal de Cultura. Isso mesmo, já que a gente está falando em repetição, podemos falar novamente sobre como é importante que o veganismo abraçar várias outras causas, está ligado aos outros recortes, a gente precisa estar ligado à questão no anticacista, questão feminista, a gente precisa estar ligado a todas essas causas, ter um veganismo interseccional, acessível, popular, é isso que a gente luta, a gente precisa buscar a libertação dos animais não humanos, mas também dos animais humanos e é isso aí, a gente já falou um pouquinho já agora sobre a questão de toda a vida importa, ligação do Vidas Negras importa, a gente falou sobre ecossocialismo, falamos sobre Vigão Washington, sobre documentários, a gente falou muita gente coisa, falamos sobre santuários, a gente ia falar, não sei se a gente falou de a gente na verdade sobre a questão de boicóxias, mares ou no nosso, vou ficar lá para o exemplo por cima novamente, no nosso veganismo a gente faz um boicote à marca não vegana, obviamente, por mais que uma linha, uma marca tenha uma linha vegetal, por exemplo, uma boquinha para falar nomes de empresa, eu não posso falar, a Fajá me corrigiu. É incrível como ela tenta falar o nome das marcas, é só um editar o processo, é incrível como ela tenta editar o processo. desculpa, é você que também não vai pro copo. Não, é incrível, é incrível, vamos entrar o processo. Pois é, então gente, a gente já estava falando, tem lágrimas que são extremamente ligadas à exploração animal, a exploração de eventos de exploração animal, que lançam linhas vegetais, que é simplesmente para a a partir do mercado, para lucrar sobre a nossa consciência de achar que a gente está tendo uma alimentação realmente de exploração, mas através daquele produto, daquela marca, a gente não vai ter isso, a gente vai estar financiando essa máquina de exploração igual, então a gente tenta fugir disso, por isso que, como a gente se fotografou, tem a lista do Velha Junta, que realmente muda pra caramba, onde eles fazem uma pesquisa dos produtos que são realmente que a gente chama liberados, que são sem ingredientes de origem animal, os povos não é só uma questão de ingredientes de composição, também eles cuidam toda a questão de ser atestado animais, se é rodeio, todas essas outras questões também, questão de exploração humana, como eu já falei no trabalho, se tem uma marca que pode até manter nenhuma ligação de exploração aos animais não humanos, se ela, por exemplo, trabalha com um trabalho escravo, ela não vai ser uma marca vegana, então, tem essa importância do boicote que a gente faz, a gente boicota, então, produtos, a gente boicota, a gente, a gente falou no começo da live sobre um exemplo de Porto Alegre, um restaurante que, na verdade, era uma chupassaria, né, Rafa? Isso. Picanhas? Picanhas rio. Picanhas rio. Era uma chupassaria, hoje, e eu não sei essa que a gente para a gente, porque eu não acompanhei de fato, não sou de Porto Alegre, mas, pelo que eu vi ali, a filha deles, né, Rafa? Isso. A filha deles, vegana, começou a apresentar opções veganas para eles e começaram aos sobrinhos e com algumas opções de carnaval vegana, foi, portanto, conheci de ter várias opções veganas e, agora, cinco, seis meses atrás, eles conseguiram, de fato, veganidade total agora é o picanha, como é o nome? Picanhas rio verde. Picanhas rio verde. Isso aí. E não só o restaurante, era um restaurante vegano, como os donos também. Exatamente. Eles lançaram os donos de churrascaria para veganos. Até esse dia, eu estava vendo na internet alguns sites, assim, de várias, que tem quadrinhas acertavam o bebê de churrasco, e transformando as crianças em churrasco. É legal, não são muitos casos, não são casos que aparecem na mídia, porque são poucos menos, né? Mas é muito legal ver isso acontecer, da mão, mas que era nos nossos cumprinhos, aos pouquinhos, no passo, pequenos, a gente vai conseguindo mudar essa realidade. Então, isso é muito legal. E o Rafa está batendo ali, na sua fala, eu não vou falar errado. É muito difícil eu conseguir uma inspiração para falar o prédio. Como é que está adiantado, Rafa? Está indo, está indo. Está indo? Está indo. Então, precisa de ajuda? Eu preciso. Quem? Seria. Eu queria jogar o bolo, ou eu queria jogar o bolo, eu queria jogar o bolo? Está fora? É, jogar o bolo? Não, pode jogar o bolo e dar uma vez na minha vida, eu estou falando. Quem, senhora? Eu não sei. Você está ordenado? Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. ficar olhando hoje. Eu não sei. Estou a vozinha, é uma bobuzinha no alho. Essa espirola está uma delícia, vocês тр color步 para saber que essa receita é maraviosa. Eu não sei que eu tinha cheio de detalhes Obrigado, gente. Obrigado, gente.